Anda, Caba! Mata logo o Taquipisa! Não é Taquipisa, é Taquimite! Mas, padre, é pecado matar os amiguinhos. É nada, homem. É muito é massa. Em terra de pecador, eu tô com geral na facada. Se não é meu irmão mais novo, obedeçais o irmão mais velho. Nunca viu esse versículo da priba? Mas esse versículo nem existe. Cala a boca, Judas. Como ousa contrariar a palavra do Senhor? Rogai por ela, ó Deus. Essa pobre vagabunda não sabe o que diz. Isso aí é machismo! Não tem coragem de se chamar de padre. Só se for padre de Araque. Salmos 92, versículo 100. Tá no pé, ó. Zé ninguém. Amém, irmãos! Voltamos com o Toque Mandrake. Quem diria que o vídeo sairia tão bem? Já que vocês gostaram tanto, tô aqui com aquela review merda do ep 3 e 4. Onde vemos o Noia Boiola que tá doido pra matar o irmão. Além do Taquimite apanhando pro padre. De novo. Eis que o Taquimite volta no tempo. Bate nele! O que eu faço com vocês? Bate nele, bíblico manga. Eu sou manga. Aliás, eu sou o Breno. E eu sou o Emanuel. E bem-vindo a esse canal merda. Toque o não é Disney. Vai que não é Mickey. Só porrada forte dessa bebê quando é X. Antes de tudo, se você é fã e quer ajudar o canal, manda um valeu demais aí nos comentários que vamos responder todos em vídeo e fazer uma zoeira em cima. O agradecimento de hoje vai para o Vitor Oliveira que mandou dois contos dizendo valeu. Bateu na trave e entrou no meu. Por último, fica aqui a dica. Se você quer receber os vídeos adiantados, ter acesso ao chat exclusivo e outros benefícios, se torne membro com apenas cinco contos e você pode até ter o nome citado em todos os vídeos, assim como o El Rafa e o Meow, que são membros de ranking mais alto no canal. Fique de olho, Hakai. Vou cobrar o dízimo do seu amiguinho. Em nome do meu senhor, Jesus Cristo! Vai! Bate mais! Bate mais que dá porco! Toma! Bate mais! Ai, que delícia! Vai dar uma de mazoquista? Eu prefiro apanhar de mulher bonita. Pois tome uma pica! Ei, deixa de briga! Sai pra lá, rapariga. Tu vai morrer, Rina! Melhor uma pedra no meu caminho do que duas no meu rim. Reflita! O que isso tem a ver? Quando tu vê aí, tu vai ver. Vê o quê? Eu morrer! Acabou. Não pode ser. Se continuar assim, ela vai apanhar. Quem apanha aqui sou eu! Poxa, minha normal paz aí. Padre! Cadê a benção? Benção? Para com isso, irmão. Hakai! Bate mais que tá gostoso! Já te disse pra só me chamar de padre. Ai, que liga! Se quiser fazer um troca-troca, talvez eu pense no seu carecer. Ou é isso, esse batoré vai morrer. Eu deixo. Eu deixo de ver as revistinhas adultas. Você não disse que ver isso é pecado? É nada. É muito é massa. Eu vejo também. Mas veja com moderação. Eu saio da Disney. Vou entrar pra Rocinha e governar um morro com você. Mas solta o Takepisa! É Takemite! Graças ao sacrifício do Hakai, o pai descensou fogo e deixou o Takepisa passar. Só que o Hakai vai sair da Disney e ir pra Rocinha. Mas lembra o que aconteceu no futuro, quando ele saiu da Disney? Só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. Aí o maluco acorda, fica raciocinando lá, falando sozinho igual a mazela. E os amigos dele tá tipo... Tu tá ficando doido? Basicamente o Takemite pensou. Acabar com a Rocinha não tem como. Impedir o Hakai de matar o irmão é no mínimo suspeito. Então só sobra impedir o Hakai de sair da Disney. Detalhe irrelevante. O Takemite trouxe esse palermo para a divisão dele. Como é que o maluco combate a Rocinha com esse bando de magricelas? Aí eles falam que pode rolar treta, já que bateram no capitão da Disney. Falam que a Disney já ganhou uma treta deles antes. Mas era a nona geração da Rocinha e não essa décima. Os caras agora tão barra pesadas. Eles até explicam que a Disney surgiu por causa da Rocinha. Pois no caso o touro arrumou uma outra onda com os caras. E o Mickey criou o Disney. Então bateria só pra policiavar ele. Foi aí que teve a treta das gangue e a Disney ganhou. Mas acredita eu não vou estar julgando entre rios de dinheiro para a gangue participando de rios. Como é que se combate um homem desse? Logo depois o Takemite vai conversar com o Tifuio. E o cara resolve falar tudo sobre a viagem no tempo. Pra tu ver como o outro desse anime é bugado. O cara revela pro maluco no passado que voltou no tempo e não acontece nada. Esquece essa merda aí, pô. Se vê... Puta Takemite, tu quer se declarar cifala. Sério, isso parece ser muito aquelas confissões de animizinho e romance em boiola. Mas ok, o Tifuio acredita em tudo e eles começam a bolar o pano para o Hakai não sair da Disney. Ok, cambada. Hora da reunião. Aham. Olha lá, Hakai. Irmão do dono da Rocinha. Tu é doido, é pai? Se continuar assim, nós vai de americanas. Vamos ter que matar o Zorubo. Cala a boca, menor. Sem vacilar. Pode entrar. Opa! Aí, seus vacilão. Nossa gangue não leva esporro de graça, não. Sabe as Winx? É só nós fazer igual, menor. Enquanto nós der a mão, ninguém vai peitar nós. Se eles querem guerra, nós vai pra guerra. Ô, meu irmão, o Takemichi até que não tinha culpa não, mas já o Hakai, tu é doido, é boi. Se liga, Takemichi. A próxima reunião vai decidir tudo. Se ele sair da Disney, já sabe, cara. Nós vai de americanas. Pode fazer o que quiser comigo. Só não leve pro duplo sentido. Mickey! O vice-capitão da segunda divisão. Eu, Hakai, peço permissão pra sair da gangue Disney de Taubaté. Eu tô pouco, Miriga. Beleza, e como nós evita que o Hakai saia? É só fazer que o Mickey não deixa ele sair. E eu sei o ponto fraco do Mickey. Mickey! Hã? Antes de qualquer coisa, coma isso. E o ponto fraco dele é... Queijo e mussarela! Pode comer. Os cara tão me tirado. Tá com o patatinho pra tatar enfiado no rabo, ô palhaço? Ô comédia. Cê acha que tá falando com quem, hein? Talha essa de cavucar aqui o meu quintal. Cê tá pensando que é quem, hein? Depois desses paranauê todo o bagulho até que dá certo. Não pelo Takepisa, claro. Mas sim pelo Mitsuya, que não deixou o Hakai sair. Relaxa, eu vou falar com o Taiju. Tava ruim. Agora parece que piorou. Aí mostra o flashback de quando o Hakai conhecer o Mitsuya. Eles vão atrás do padre. E esses dois abestados vão, Ju? É um prazer te conhecer. O prazer é todo seu. Cadê a benção? Benção, padre. Se atrasasse mais um pouco, eu te matava. Cês tão querendo o quê, hein, doido? Vou deixar o Hakai entrar na rocinha. Peraí, mas isso não tava no contrato. Desembestado desse jeito, cês não vão chegar a lugar nenhum. Mas em troca, liberte a Yuzurra. Não pode ser. Cê tá forçando ela a trabalhar de escrava, né? Sabia que a escravidão foi abolida? Eu tô ligado que você maltratava a sua irmãzinha. Mas que conversa é essa? Senta aí, Hakai. Cê achou que o Hakai tava com medinho, né? Mas eu tô mesmo, galera aí. Ele vai proteger a Yuzurra. É o quê? Diga logo que a brincadeira é menor. Eu não quero morrer não, pô. Macho. Mais um pouco que te conceda a glória eterna. Cê vai aceitar o trato ou não? E se eu não aceitar? Vai ser tiro, porrada e bomba. Trato feito! No fim das contas, ele ainda foi pra rocinha. Pelo menos não sair de mão vazia. O Hakai vai querer matar o Taiju por causa da Yuzurra. Takavara, valeu. Eu vou... Não se esqueça, Hakai. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Takavara! Hum, que desgraçado. Você tem país? Só a minha mãe. O meu pai foi comprar cigarro. Não, pô. Tô falando do país. Por isso que eu cuido delas, enquanto a mamãe trabalha. Mas e o país? Não tá vendo que eu sou um golando, porra? Aí, como é que você tanca isso tudo? Eu acho que ficar vivo é melhor do que ficar morto, né? Depois disso, eu tô até duvidando se eu sou hétero. Não se preocupem. O Taquinhaste tem uma ideia brilhante. Voltar pro futuro. Burro. 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 A mula pensa que já que a Yuzurra foi libertada, o Hakai não vai mais querer matar o irmão. Primeiro, tu acha que o Taju é o tipo de cara que compra a palavra? Segundo, foi o meio de sonho que liberou a mulher e não o Takimichi. Ele não mudou nada, logo o futuro certamente não deve ter mudado. E principalmente, o cara tá preso no futuro. Como é que o miserável vai pegar na mão do Nauta pra voltar pro passado? Takepisa. É o Takimichi, pô. Diga ao Takavara que eu mandei o salve. Eu vou parar de ver o cria. Quê? Acho que já deu pra perceber que o meu irmão é todo biluteteia. Ele cuidava de nós quando nós era criança. E por ser bom de briga, ele mandava em geral. O passatempo preferido dele era bater nos irmãos. Eu tava na bed, tá ligado? Mas o Takavara iluminou minha vida. Ele sorria por mais que estivesse sofrendo. Acho que me apaixonei pelo Takavara. Mas não sou boiola não, cara. Eu juro. Ter dado pra ele três vezes significa que sou baitola? Tu é muito é macho. Tem que ser muito macho pra conseguir dar o rabo. Entrar três vezes no mar significa que você é peixe? Reflita. Então o Hakai fala que fez trato com o Taju pro cara parar de bater na irmã e descontar tudo nele. Mas em um belo dia ele simplesmente decidiu quebrar a promessa e encheu ela de porrada. A partir daí o Hakai pegou o ranço do irmão e esse acontecimento do passado só comprova a teoria de que o Taju não deve cumprir a promessa que fez com o Takavara. Portanto o Hakai decide que vai matar o homem. Dito isso o Takapisa decide seu objetivo. Capotar rocinho. Pra quem se pergunta o que a Uzoa fazia no trabalho escravo dela, ela era uma espécie de idiota. Aí beleza, o Takimichi até tenta trazer mais jeito pro plano suicida dele. Mas não fiz só o Kisaki e o martelo com o Pactu com o plano. Ô seu playboyzica aguenta! Tu não tá fechado com nós e nunca vai tá! Vai estragar o rolê, zero meio. Ninguém da Disney vai enfrentar a Rocinha, agora conseguimos essa trema. O Mickey tá fraco e agora é hora de eu acabar com a Rocinha. Como foi a história aí? Se tu diz que ele tá fraco, então me mostra uma prova. Só olha. E se exibir assim, fazendo gracinha na internet? E pensar que o Capitão deixaria escapar esse furo pra Record. Martelo! Ô seu Zé Ruela, se cês querem arrumar briga, a gente refeça. Qual a vantagem de fechar com vocês? Tô com o informante da Rocinha. Então eles vão lá falar com o informante, o álcool de coco estraga o rolê todo, mas aceitam denunciar uns negócios, contanto que dessem uma graninha boa pra ele. Cheirinho de cilada! Aí o Kisaki pergunta quando que o Taju fica sozinho, daí o que o dia que ele estiver sozinho é o único dia que o Hakai teria coragem pra matar ele. E o álcool de coco diz que o homem só fica sozinho na noite de Natal, pois como o cabo é cristão, tem que ir pra igreja rezar. Se tu ignorar o fato que foi o álcool de coco que contou isso pro Kisaki assim de bandeja, tá tudo tranquilo. De certa forma, agora que eles sabem quando o Hakai pode atacar o Taju, é só ir lá e impedir ele. Mas continua no próximo episódio. Se tu gostou e quer ver mais, já sabe. Se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Inclusive, obrigados 40k, cês são 10. Vamos ser humildes? A meta agora é 50k até o final do ano, então se inscreve aí, pô. Não é morão? Claro, deixa o like, comenta bagará e compartilha com os blogs, porque se esse vídeo sair bem que nem hoje, mas traz vídeo semanal de Tokyo Mandrake. E é isso, fica agora com os créditos da Duba e já com os vídeos fofas aí na tela final. Até semana que vem. Vou cobrar o dízimo do seu amiguinho. Entrar três vezes no mar significa que você é peixe? Reflita. Depois disso eu tô até duvidando, eu sou só hétero. Mas esse versículo nem existe. Quando tu ver aí, tu vai ver. Os cara tão me tirando. Olha lá, Hakai, irmão do dono da Rocinha, tu é doido, é paí. Ô, seu Zé Ruela, se cês querem arrumar briga, a gente revesse. Tem que ser muito macho pra conseguir dar o rabo. O Mickey tá fraco e agora é hora de eu acabar com a Rocinha. Tá com o patatinho e o patatá enfiado no rabo, ô palhaço? Sabia que a escravidão foi abolida?